Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, galera. Bangalis do Killzera, velho. O Killzera não joga aqui no Brasil, velho. Ele joga lá no servidor da Argentina. Então é interessante aí ter um... Ele mandou Bangalis com dois Jungle do outro lado. Beleza. Então tá. Bem-vindo ao Mobile Legends. Tá muito alto. Deu um lixezinho ali pro Red. Beleza. Formou o resto dos Minions. Foi gankar a Gold, né? Padrão ali do Mid. O Mid é a lane muito simples, galera. Hoje em dia, né? Pelo menos é a mais simples do ML. Geralmente você faz isso mesmo. Jogando solo ainda é isso. Você vai gankar a Gold normalmente, né? Ou a Gold ou a Jungle ali. Mas é mais a Gold, né? Jogando solo. Menos arriscado. A Nana nem gankou, né? Pra você ver. A Gold, ele tá tomando maior pressão. E a Nana nem gank tomou. E ela pegou... Aí, beleza. O Killzera pegou uma assistência nesse gank. Legal. E assim, ele vai perder um Minion ou outro ali? Acho que perdeu um. Perdeu um, mas ganhou um 100 de Gold ali. Então tá de boa. Ele tá levemente à frente da Nana. Agora eu gankou ali o bote, né? Vamos ajudar, né? Teve que flechar. Era melhor ter feito o caminho mais safe, né? Aqui por trás. Foi uma wave? Caralho. Nem vi. Nem vi que ele perdeu uma wave. Achei que eu tinha perdido só um Minion. É mesmo que ele ficou muito tempo lá em cima. Mas ele pegou a wave do XP aqui. Tá sem vida. Não, cara. Tu não vai pra fight com essa vida, não, velho. Mesmo você é uma Vexana, cara. Ou você tinha que voltar a base primeiro. Ou então ir pra lenda e limpar. E pra lenda e limpar, tudo bem. Tem muito tempo zanzando pelo mapa, hein? Sorte que a Nana também tá mal das pernas. Se tu ficar atrás do midi inimigo, vai ficar muito ruim a situação. Tá bom. Jogou uma wave grande aqui pra torre. A Nana, ela deve perder uns 2, 3 Minions. Bota de penetração e livro. Sem bota de mana, tempo, corrida e livro, né? Nossa, a Angela salvou, velho. Tu deu muita sorte, cara. Pelo amor de Deus. Não faz esse tipo de jogada, não. Você tá dando muito over aqui, velho. Já era pra você ter voltado pra sua lane. Você não pode ficar moscando, não, velho. No gank. Cara, se o gank não deu em nada, na grande esmagadora, a maioria das vezes, vale mais a pena você voltar mesmo, velho. Pro midi, do que você ficar dando over aqui, né? Tu deu mó sorte de não ter morrido, cara. Pegou uma kill aí, mas você deu muita sorte, mano. A Nana te salvou, velho. A Nana, não. A Angela te salvou. Hum, eu tô mal, hein? Eu tô mal, eu tô mal. Tem um saber aí. Mas não tem como perder, cara. Assim, double jungle lá, os caras têm um a menos, tá? Não tem como perder, velho. Não tem mesmo. Pior que a partida chegou a 18 minutos, né? Tá maluco. Tá sem mana. Hoje em dia, jogar 100 livros no midi é... Hum, olha lá. A Nana combou e tu morreu. É o que eu falei. Deu over. Ficou muito tempo no gold, velho. Já devia ter voltado pra sua lane, cara. Você ficou exposto. O que acontece, velho? Olha só. Por que que é ruim, né? Principalmente. Primeiro que tu tá perdendo sua wave, né? Por quê? Você tá dividindo o seu farm com gold. Então você já tá atrapalhando o seu gold lane, né? Por mais que ele esteja à frente. Você tá perdendo seu farm aqui. E quando tem 3 pessoas numa lane, tá você, eu, rotação e o seu gold laner ali. Você atrai as pessoas. Se tem 4, 5 pessoas, 3 pessoas num lugar, é tendencioso que o time inimigo vá pra ele querer brigar, tá? Então assim, nossa, o mid laner inimigo tá ganhando a gold. Eu vou lá. E isso se aplica ali ao mid, ao XP, ao jungle. Se eles estiverem atentos ao mapa, eles vão gankar você. E aí esse tipo de coisa acontece. Tu toma pick-off, né? Voltou aí pro mid, pegou a catapa. Mas os caras acabaram defendendo ali. Ah, acho que não, ô Hatsu. Amanhã eu vou subir a main mesmo, velho. Puxar, né? Que é pra você usar pra comprar fone? Ué, cara. Produtos abaixo de 50 dólares, eu dou preferência ali pro AliExpress, né? Acima. Tem várias lá. Eu uso o Mercado Livre, a Amazon. O fone, eu já prefiro comprar no mercado do AliExpress. Porque lá tem duas marcas muito boas, que é a QCY e a... A QCY, a Baseus, são três. E a Halo. E aí, Kuro. E aí, Kuro. Os fones que você tá usando é qual dessas marcas? Halo. É um Halo GT 7 Neo. Muito bom, mano. Acho que é o melhor fone que eu já usei, velho. Deu aquele gankzinho básico, matou a Nana. Muito bom. E vexando é isso aí, velho. Você ganka, dá um combo e já era, mano. Dá um combo e já era. Ele tá fazendo a build do Competitive, hein? Eu já vi a galera do Competitive fazer essa build aqui. Tá, tem a... Beleza, Dust. Valeu, meu nobre. Tão fazendo isso aqui bem cedo, né? Dá bastante escudo, não é verdade? Cara, pra um item que você faz de terceiro aqui, né? Segundo. Dá bastante escudo, cara. É impressionante. E aí, Wellington. Bom demais, hein, meu nobre. Começa às 20 ou às 21? Às 20. Eu devo pegar as 5 vitórias ali do Rafa e voltar pra Han. É, e tem a velocidade de movimento também. Olha lá, já voltou, mano, a passiva do item, velho. E quando você perde o escudo, você ganha velocidade de movimento. É um bom item defensivo, velho. É um bom item defensivo, velho. Bom, o T1 fez um trabalho legal aí com as As Sangrentes, na minha opinião. Pegou mais uma kill. Hum, tá bom, teve que flechar. Hoje a C-Star deu outra coisa. Eu que tava querendo arrumar um outro jogo, Paulo. Um jogo em primeira pessoa, sei lá. Mas não tá tendo tanta opção, não. Tudo muito caro. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Pela Solaxana, tá... Não sei, épico, eu acho. Nossa, mano. Essa partida durou 18 minutos, mas aqui é quase GG, mano. O time do Kill Zero tá muito à frente, velho. A gente tá com 6k de farm, a gente tá com 4k de farm. O Kill Zero parou de errar ali, depois do early game ali. Não tô vendo nenhum erro drástico, não. Tá acertando na maioria das coisas. A build tá excelente também. Aqui tem que terminar de... Cristal e live, né? Espero que tenha sido isso a ideia. É, a varinha brilhante não tem tanque ali, né? Mas não é um item ruim, não, velho. É o item que pega Kill muitas vezes ali quando você deixa o cara meado, mano. É um saco. Eu acho que a varinha brilhante... Eu acho que a varinha brilhante não é um item tão ruim, não. Principalmente por causa dos minions aqui, né? Da explosão dos minions. Comba legal ali na Vexana. Olha lá, perdeu o escudo e ganhou a velocidade de movimento. É, aí o time foi muito moleque, mano. Esclareceu na parede? Qual é? Eu não reparei. Eu não reparei, velho. Caralho, maluco. Qual é, mano? Aí é bom, hein? Nossa, tomou as três... Os três hit da ult da Nana, fi. Hum, eles fizeram um Lorde? Obrigado, mano. Tem que esquentar, tá frio. Vai esquentar? Então, lixo. Achou o live. O posicionamento dele tá bom? Tá, não? Tá muito avançado, velho. Os caras lá são ruins, né? Mas o que o Zera... Ah, podia ter tomado pick-off várias vezes ali na partida, velho. O posicionamento tem que melhorar. Ela tem um double jungle, né, velho? Como eu disse, os caras tem um a menos, né? Ela nem passou a partir de ter durado 18 minutos, mano. Pelo pelos três, mãe. Tamo junto. Fora que é boludo do outro lado e do lado dele, né? É boludo dos dois lados. Se o server BR é ruim, imagina o server boludo, mano. Galera, me paga, ô Zora. Aí eu analiso. Tá no jogo de futsal pra ganhar a hora, complementar na faculdade? Credo, regredimos? O que é isso? Aí os caras... Mano, não é possível. Olha o Nexus, mano. Mano, olha o Nexus, mano. A minha não tinha dessa, não? Amém. Graças a Deus, né? Começou a sua faculdade com 18, ô Dust? É, né? Tu acabou muito cedo. É impressionante, né, velho? Como que é só esperar o Lorde e o ADC ainda consegue morrer, mano? Tipo assim, eu acho impressionante. Vocês não acham impressionante? Não, e quem vai ganhar o partido, que é o Balmond? Vai dar backdoor? GG. Pô, cara, partidinha bem feia, velho. O que o Zora foi, obviamente, o melhor, né? Não é um... Não é épico, né, velho? Não é como se fosse muito difícil o jogo bem. Só que dava pra ter melhorado, né? Dava pra ter melhorado, com certeza. Esse time aqui é bem ruizinho, velho. É todo mundo... E todo mundo que pegou gold, mas, mano... Esse ADC aqui é triste demais, mano. Essa Ruby também não... Olha a build da Ruby, mano. Não, olha a build da Ruby, sinceramente, mano. Que porra de build é essa? Não, na moral, mano. Não dá vontade de morrer, mano. Mano, o que é isso aqui, mano? Caralho, que doideira, mano. Ruby de roubo de vida. É Ruby de 2016, velho. Não, o pior canal tá ganhando nada aí de roubo de vida. Nada, não ganha nada. Nem do Meteor aqui, ó. Tipo assim, mano, não é loucura. Não dá... Não dá um troço, mano. Me dá um troço ver isso aqui, tá ligado? É os boludo. É os boludo, fi. El bolujos. Não dá um troço ver isso. E aí... Não dá um troço. Amor. Amor. Obrigado.